Não fica gritando não, tu fica gritando. Eu vou me beber, 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 meter a mão no teu fofinho. Vou arrancar teu dito. Calma, isso é preparação. Tu sabe o que é isso? Isso é impor o medo. Quando você olhar assim pra ele, do nada... Não! Fui de rapariga! Vamos, Belém! Eu sou brabo, vovô. Tenho que ir, meu avô. Tu é puta frango, tu é um... Paiinho, o que é isso? Isso é um... E eu devo nada a tu? E por que tu não quer que eu vá? Por que? Por que? Por que tu não quer que eu vá? Por que ele não pode ir, pai? Por que eu não posso ir? Você vai lá, quando chega ali... De repente dá um... Deus do livre, dá um tiro lá, bate nele... Paiinho, mas na... Olha, na batalha contra zumbi... Ninguém usa bala não, que zumbi não morre com bala não. Minha filha, uma guerra, uma amassalha... Uma amassalha, uma amassalha que vai ter, minha filha... Vai ter um negócio... Você morreu pro sapato do bebê, não falou lá? O sapato do bebê? Sim, paiinho, mas ele tem que ir, paiinho... Manoel, é peça fundamentalmente, paiinho. Meu Deus do céu... Eu vou ter que ir, eu vou ter que ir. Eu não vou ficar aqui não, véi. Tu vai ficar onde, mané? Tu vai ficar onde, mané? Tu tá onde, mané? Eu vou, eu vou me organizar. Organize minha roupa, vá. Organize. Não vai não, minha filha. Mafeia, 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 Mafeia. Fica com ele. Pra ele acabar esse negócio aqui... Ô, mané, vamos embora. Por que o senhor não faz negócio com ele? Você não vai com ele? Vai ajudar. É até quarenta anos. É até quarenta anos. Mané, até quarenta anos. Vamos começar lá? Ei, ei, ei. Organize a minha roupa. Qualquer desculpa serve, né, pai? Quando a pessoa tá com medo. Ei, ei, ei. Se o senhor quiser, se o senhor quiser ir comigo, vai ser um grande desafio. É até quarenta anos. Sim, mas a gente disfarça lá, eu disfarço o senhor. Tirando esse bigode, pintando o cabelo de preto, tá quarenta anos. Mas lá tem que ter identidade, tem que ter tudo e não presta, não. Mané? Eu vou, vovô, não tem o que fazer não, vovô. Eu vou e pronto. Agora, eu só digo uma coisa. Se ele perder na batalha, a culpa foi sua. Porque o senhor é peça... Ele é peça fundamental, porque ele sabe... Tu tá doido pra se livrar dele, né? 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 É porque se livrando dele lá no batalhão, ele já fica... Tu já fica já aposentada. É por isso, né? É, não. Vovô, vovô, vovô. Vovô, vovô. Izalek, arruma minha roupa aí, por favor. Ei, mandando, moleque. Vai lá, meu filho. Pera aí, teus... Pera aí, rapidinho. Quem é que tá falando? Ai, ai, meu irmão. Pera aí, vovô. Pera aí, eu tô ligando aqui. Pera aí. É da rádio de bebê? Mas tá falando com a surpresa. Oh, oh, é... Isso. Passa pra ele, por favor. É, bebê? Pode dizer que é mané. Eu vou não, que eu vou, velho. Tu vai pra onde, mano? Tu vai pra onde, mano? Bota a cabeça na boca aí. Não vai pra estar passando não, mané. Tu tá doido, mané? Não vai passar pra tu não, mané. Vale, bebê. Eu escutei agora. Vi se... Parabéns pela tua notícia. Tu só sai bomba, filho de rapariga. Tu só sai notícia safada, filho de rapariga. É, meu sogro. Ele não gosta de tu não. Mas, mas, mas... Mas porque ele é assim mesmo. Eu não gosto de tu não, viu? É preciso o quê? Quais os documentos pra apresentar aí? Pra apresentar não, mano. Tá bom. Quer o quê? Tá certo. Tá bom. Precisa levar... Não, eu sou brabo. Eu sou disposto. Eu tenho medo de barato. Isso é um cagão. Isso tem medo de barato. Eu tenho medo de formiga. Isso tem medo de rato. Isso aí não vai passar não, lá no exército não. Fechado, bebê. Fechado. Vou me apresentar na prefeitura, hein? Tá bom. Ele não vai não. Ele tem uns negócios pra resolver. E sobre roupa? Ele tem dois filhos. Ele tem dois filhos. Pera aí, velho. Não queima não, porra. Eu tenho dois filhos. Deixa a minha vida, porra. Deixa eu ir. Oxi. Não interessa pra tu não. Ele tem dois filhos. Ele tem dois filhos. É, fica se intrometendo. Olha... Mais tarde eu falo contigo. Melhor sem ele aqui perto. Oxi. Pronto, eu vou. Separa uma roupa... A minha roupa é GG, do exército. É grande que eu sou gordinho. Não, ele é gordo demais. Ele é gordo demais. Parece uma baleia. Gordo do que só uma peça. Não, mas... Mas o gordo... Não passa pra ele não. Não passa pra ele não. Tem mais de cento e cinquenta quilos. Mas serve, serve porque... Parece uma baleia. Eu fico na frente da galera lá. É bom que ninguém passa. É. Tá bom. Separa a minha roupa aí, vice. Tá bom. Vai pra onde, mano? Eu vou buscar aí embaixo de... Já tem, é? Pra onde, moleque? Tá bom. Manda... Manda... Manda o pelotão me esperar. Que eu vou. Eu não sei de muita coisa não, mas eu estou aqui para ajudar. Não sabe de nada. Não sabe de nada não, bebê. Não sabe de nada. Não sabe de nada não. Pronto. Separa a minha roupa, a minha bota. E se possível, bebê, deixa já planta alguma... Alguma janta para mim, porque vai ser à noite, né? E a gente vai sair. De dia é cedinho? Lá toda hora, mané. Lá não tem negociado, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tchau, 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 tchau. Não fala com essa porra não. Não deu certo, vovô. Oxe, oxe. Mané. Eu vou me despedir de todo mundo. Fica aí, mano. Eu vou... Pitoco, vem cá, Pitoco. Vamos embora, Pitoco. Pitoco! Pera aí, mané. Vem cá, Pitoco. Vem cá. Eu vou embora, vice Pitoco. Se por acaso eu não voltar mais, mas meu senhor cuida aqui de vocês. Eu vou para... Eu vou para uma batalha da porra pesada. Mané. Mané. Ei, ei, ei. Deixa eu falar com tu. Tudo que eu fiz com o senhor, vovô, foi coisa ruim. Deixa eu falar com tu? Tudo que eu fiz com o senhor foi coisa ruim, sabe, vovô? Eu estou... Não, mané. Não teve nada de ruim, não. Sabe para quê você está se vindo? Para demonstrar que tudo que o senhor me chamou, de tudo quanto foi nome, me chamasse tanto de filho de rapariga. Mané. Esculhambasse minha vida toda. Eu não preste para o senhor. O senhor disse, ah, vai para longe. A vida toda foi isso. Aí sabe o que vai acontecer agora? Eu vou me embora. Vai para onde? Eu vou para essa batalha. Não, eu vou. Eu vou, eu vou. Tem uma filhinha tua que vai nascer agora, entendeu? E tu já pensasse se Deus do Livre, se Deus do Livre acontece um acidente e tu levou um pipoco lá de manter a tua vida, mané. Mané. Eu vou dizer um negócio a tu, mané. Tu é mesmo que você é um filho meu. Não faz isso não. Não vai não. Ei, 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 ei. Eu vou, sabe por quê? Por favor, vai não. Mas eu vou, vovô. Sabe por que eu vou? Porque eu tenho que defender o meu país. Se o senhor quiser, cai comigo, cai comigo. Mané, mané, mané. Cai comigo, cai comigo. Eu vou, filho de rapaz. Eu vou, filho de rapaz. Pô, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que... Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Deixa esse negócio de tu ir para lá. Eu vou precisar, sabe de quê? Uma batalha para lá, mané. Deixa eu levar um amuleto. Qual que é o amuleto? Um amuleto. Um amuleto. Um amuleto é uma coisa para me dar sorte. Me dê alguma zorba sua. Pô, que lógico. Aí eu vou te dar... Da, 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 da... Da minha cueca para tu ir para Seré. Para Seré. É bem para cheirar. Está cheirando lá. Não, não é para cheirar, não. Eu vou botar ela dentro da minha calça, velho. Para me dar sorte, pô. Sorte de quê, mané? Me dar sorte. Me der uma. Pode ser até suja. Mané, 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 mané. Mané, mané, mané. Deixa eu ser safado, mané. Deixa eu ser safado, mané. Mané, mané. Vamos fazer o seguinte, mané. Não, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Ninguém tira da minha cabeça que eu não vou dar. Você vai se lascar lá, seu filho de rapariga. Que porra você vai fazer no quartel que você... Lá na batalha que você não, 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 não. Você tem medo atrás de por mim? Calma, calma. Vou me preparar, vovô. Eu tenho que me preparar. Vai parar de quê? Porque tu não aguenta, tu não aguenta não, mané. Calma, ei, ei. Ontem de noite eu já tava pensando nisso, só que eu não tinha tomado a decisão. Mané, mané, mané. Eu vou começar a fazer fogo. Mané, mané. Eu vou dormir só. Eu vou pra uma mata ficar nu um tempo. Eu vou ficar nu numa mata uma semana pra me acostumar, vovô. Primeiro por mim que te morder tua bunda, tu corre. Primeiro por mim que te morder tua bunda, tu dá uma carreira da porra. Entendeu? Eu vou me preparar, vovô. Quando os meninos soltam a bomba aí, com aquela bombinha. Pai, tu fica todinha aí. Não, mas porque eu tenho psicológico afetado. Mas quando tiver lá no meio, vovô, eu vou me preparar, vovô. Eu vou me sujar de terra. Eu vou pro meio do mato, vovô. Eu disse ao senhor que eu vou me preparar. Eu vou aprender a fazer fogo sem fogo. Eu vou fazer fogo com a mão. Eu vou ficar numa mata aqui na mata de Garassu nu. Passar uma semana lá solto. Eu vou fazer isso, porra. Mané, mané. Tu não aguenta não, mané. Tu é um cagão, mané. Tu é um cagão, mané. Mané, sai daí, mané. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu vou mostrar ao senhor que o cagão não é cagão. O cagão é rochedo. Quando eu voltar, quando eu voltar dessa batalha aí com a vitória, eu vou chegar aqui gritando aqui dentro do sítio aqui dizendo que ganhei. Agora isso aí, eu vou me apresentar lá porque eu sou qualificado. Primeiro eu tenho altura. Eu tenho peso ideal. Mané, tu tá gordo demais, mané. Não, não. Ei, calma. Não, quem disse a tu? Quem disse a tu? Primeiro que para arranjar uma roupa para tu vai ser trabalhosa. Aqui não é todo mundo que arranja um no quartel. A tua roupa vai dar para fazer quatro para outra pessoa. Eles não vão perder a tua roupa. É, mas eu vou fazer o quê? Vai gastar muito para fazer a tua roupa. Eu vou hoje de noite lá me apresentar. É melhor eles, vovó. Mas nem agora não, vovô. Ei, ei. É uma semana de treinamento. Eu vou ter que me preparar para isso. Se eu fizer o teste lá e for aprovado, eu vou. Não é assim também não. Calma, por isso que... Eu vou, velho. Eu vou, eu vou. Ei. Mané, vamos aqui ficar cuidando da nossa família. Entendeu? Tu é aqui como se fosse o chefe da família. Eu sou o chefe. Você, entendeu? Agora eu sou o chefe. Até agora a pouco eu não era o chefe. Não era, mané. Você sempre foi, sabe? Eu sou o chefe. Eu sou o líder, é o líder. Você é o líder. É o líder. E outra coisa... Agora, sabe o que vai ser de bom nisso tudinho? Sabe o que é que vai ser de bom? Bom mesmo, estudinho. Toda semana eu vou ganhar 150 reais. Aí eu vou ficar mandando para cá. 150 conto? Vai fazer o que com 150 conto? Eu posso 150 mil? É nada. 150 conto por semana. Eu já mando já para a sua conta. E eu de lá, feliz, sabe? Aí eu fico com 50 e mando 100. Tá ligado, não? Mané, que danado vai fazer 150 conto, mané. Não dá para comprar nem de pão, mané. Eu vou dizer ao senhor que eu vou ser o herói desse país. Tu te duvida? Mané, mané, meu Deus. Tu me conhece não, vovô. Quando eu for de frente, primeiro que eu vou de frente, porque eu sou o maior. Quando eu for de frente, enfrentar o pelotão e for... Não fique gritando, não. Porque eu meto a mão no teu focinho. Não fique gritando, não. Tu fica gritando, não. Eu vou me... Meter a mão no teu focinho. Vou arrancar... Calma. Isso é preparação. Tu sabe o que é isso? Isso é impor o medo. Quando você olhar assim para ele, do nada... Grita, não! Fui de rapariga! Não grita, não! Tu não sabe o que eu gosto de grito de mim? Fui de rapariga. Fica gritando, não! Não, tá bom, tá bom. Eu vou me organizar. Tchau, tchau.